Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Foi prorrogada por 60 dias a medida provisória que criou o Programa Especial de Regularização Tributária. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Paulo Laçalpe tem as informações para a gente. Oi Paulo, boa noite para você. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, com a prorrogação da medida provisória que instituiu o Programa Especial de Regularização Tributária, a equipe econômica busca costurar junto aos deputados um novo texto. Isso porque durante a tramitação da medida provisória na Comissão Especial da Câmara, que analisou o texto, foram feitas uma série de mudanças que acabaram desfigurando este texto original. Com isso, a equipe econômica sentou e fez as contas. E essas mudanças, elas acabam reduzindo a expectativa de arrecadação para este ano, de 13 bilhões, a expectativa original, para 500 milhões de reais. E pior, entre 2018 e 2020, o governo pode chegar a ter prejuízos. Nesta segunda-feira, o ministro da Fazenda disse que o Programa Especial de Regularização Tributária obviamente tem dois objetivos, ser um programa benéfico para pessoas físicas e jurídicas acertarem as suas contas com o governo federal, mas também ser um programa importante para o governo federal ampliar a arrecadação deste ano e atingir a meta fiscal, que é de um déficit de 139 bilhões de reais. Pelas regras do programa, pessoas físicas e jurídicas, ou seja, empresas, podem aderir ao programa e devem fazer isso até o dia 31 de agosto, fim deste mês. A prorrogação é da medida provisória, mas não do prazo de adesão ao programa. E essa adesão deve ser feita por meio de um requerimento junto à Receita Federal. Pessoas físicas e jurídicas e empresas que tinham dívidas junto à Receita e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional até 30 de abril deste ano podem fazer esse requerimento à Receita. E para quem tem dúvidas ainda de como poder participar deste programa, mais informações podem ser acessadas no site que aparece aí na nossa tela e também pelo número 0800 702 1111. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Obrigado por essas explicações. O presidente Michel Temer sancionou hoje lei que dá a carência de 15 anos para os estados acabarem com isenções que foram concedidas para indústria, agropecuária e infraestrutura, sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária, com FAS. A proposta tem o objetivo de acabar com a chamada guerra fiscal, quando estados dão incentivos fiscais e tributários para estimular a instalação de empresas de outros estados. Com a nova lei, não será mais necessário que um estado tenha a concordância unânime de todos os membros do Conselho Nacional de Política Fazendária para conceder esse benefício. A partir de agora, será necessária a anuência de dois terços dos estados. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Em todo o país, várias ações foram realizadas para alertar a população sobre a importância de controlar o colesterol, que, em excesso, contribui para o aparecimento de doenças cardiovasculares. Quem veio a este shopping de Brasília nesta terça-feira pôde fazer de graça um exame que mede o nível de colesterol no sangue. Davi estava passeando e aproveitou o tempo livre para fazer o teste. O professor ganhou de presente, também, uma massagem, salada de frutas e uma consulta ali mesmo, onde recebeu orientações médicas. No nosso dia a dia, apesar de ser um professor de educação física, mas sempre nessa correria a gente esquece dessas atitudes que tem que ser do cotidiano, da cuidar da saúde e da qualidade de vida. Luzimar conta que resolveu fazer o teste, mas por curiosidade, e acabou recebendo um alerta. O colesterol está dentro do normal, sua pressão arterial que deu um pouco alterada. Vou tentar me cuidar mais. A ação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia faz parte do Dia Nacional de Combate ao Colesterol. As doenças provocadas pela falta de controle do LDL e o colesterol ruim são as maiores causas de morte no Brasil e no mundo. No Brasil, 350 mil pessoas morrem todos os anos, vítimas de doenças cardiovasculares. O colesterol é uma gordura que a gente tem circulando no sangue da gente. Ele tem várias utilidades no nosso organismo, como produção de vitamina D, produção de alguns hormônios de natureza esteroide. Ele faz parte da parede celular. O problema é que quando ele está em excesso, ele pode aumentar o risco para doenças cardiovasculares. Uma alimentação equilibrada é uma das formas de controle do colesterol. Para ajudar no dia a dia do brasileiro, o governo federal lançou em 2014 um guia com orientações para uma alimentação saudável. Além disso, o Ministério da Saúde lançou um plano nacional de redução de sódio em alimentos processados. Segundo a pasta, mais de 14 mil toneladas de sódio já foram retiradas desses alimentos em todo o país. O governo pretende ainda assinar um acordo com a indústria para reduzir a quantidade de açúcar em alimentos processados, como ocorreu com o sódio. Essas medidas fazem parte do plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. Nós sabemos que a população brasileira já enfrenta um grande problema com relação à hipertensão, diabetes, obesidade e por aí vai das doenças crônicas. Então, é muito importante também que tenha um eixo que existe no próprio plano de enfrentamento, que é o eixo de tratamento, porque o SUS precisa oferecer também tratamento. E isso inclui a própria questão do atendimento em todos os níveis de atenção, começando no posto de saúde com a equipe de atenção básica, mas aí subindo nos níveis de atenção, inclusive, trazendo outras ações, que é a própria questão de dispensação de medicamentos, que tem a questão dos programas que dispensam os medicamentos para diabetes, para hipertensão. E já está no ar o site da Rede Nacional de Rádio, um novo produto aqui da Empresa Brasil de Comunicação. Nele, você encontra as matérias completas de programas como a Voz do Brasil e outros conteúdos produzidos pelos órgãos do governo, como o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. A rede fornece conteúdo gratuito para emissoras de todo o país. Basta baixar as matérias e spots de rádio. O foco da programação é a prestação de serviços ao cidadão e a divulgação das ações do governo federal. Para conhecer, é só acessar www.redenacionalderradio.com.br O repórter NBR fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto